Eu vou pedir para que a gente convide, para que a gente chame junto o nosso presidente. Olê, 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 olá! Lula, Lula! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Quero convidar Luiz Inácio, Lula da Silva, a maior liderança política desse país. O que é que é mosquito junto com o senhor? Sempre! Lembra do pessoal, filho, é muito grande. Do povo brasileiro, Lula, guerreiro! Do povo brasileiro, Lula, guerreiro! Do povo brasileiro, Lula! Pessoal, por favor, agora para que todos possam acompanhar, eu vou pedir que vocês sentem, mesmo que for no chão um minutinho, por favor, senão o presidente não consegue falar e todos precisam ouvi-lo. Por favor, por favor. Queridos, queridos companheiros e companheiras, Agora não dá, agora não dá, agora não dá, agora não dá. Ninguém, por favor. Ninguém aqui reclamou do som e eu não vou reclamar. Mas vocês sabem que a gente que está aqui atrás não consegue escutar nada do que vocês falam. Ivone, meu amor, uma caixa de retorno aqui, para a gente ouvir o que as pessoas falam da gente aqui. Pelo amor de Deus, Ivone. Eu vou tentar falar um pouquinho baixo, porque eu não sei se vocês sabem, eu começo uma caravana por Minas Gerais, segunda-feira, e essa caravana vai ter do dia 23 ao dia 30. Depois eu termino a caravana no dia 30, volto para São Paulo. Dia 3, eu vou à Brasília, prestar um novo depoimento. Um novo depoimento, uma medida provisória que fez a compra dos caças sueco. Eu não era nem presidente mais, mas vou lá falar. E eu queria dizer para vocês da alegria, da imensa alegria de poder estar participando desse setorial, desse encontro em que a gente está consagrando a enormidade de setoriais que o PT fez nesses últimos tempos. Do fundo do coração, eu quero dizer a vocês, com muito orgulho, que aqueles que tentaram destruir o Partido dos Trabalhadores estão vendo agora que o PT é o único partido que funciona como partido nesse país e é o mais organizado dos partidos que nós temos neste país. O PT é indestrutível. É importante as pessoas saberem que o PT é indestrutível. O PT não muda de nome como tantos mudam. Cada vez que acontece uma acusação contra um partido, ele vai mudando de nome. O PT tem vergonha na cara e o PT gosta de ser o Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria, primeiro de tudo, Gleice, junto com você, agradecer aos companheiros que conseguiram que a nossa central de movimentos populares que cedeu esse espaço para o PT. É importante a gente lembrar que esse espaço aqui estava alugado para o Congresso da Central de Movimentos Populares. Eles, gentilmente, cederam para que a gente pudesse fazer esse encontro e, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que eles estão aqui puto com o PT. Porque pediram uma conversa comigo e não foi possível a conversa comigo. E eu sei que eles estão nervosos comigo. E eu vou dizer para vocês uma coisa, companheiros. Eu fui casado com a Marisa há 43 anos e nunca briguei com ela. O PT tem 40 anos e eu nunca briguei com ninguém do PT. Por isso, tire o cavalo da chuva que eu não vou brigar com vocês. Que eu vou... Tirem. Eu... Eu sou um homem... Fala 90% de tudo por aí no Pará, tá curtindo. Tá bem, meu filho. Então, eu quero agradecer a Central de Movimentos Populares e dizer que, depois da caravana, a gente vai sentar, tomar um café e conversar um pouco. Mas eu queria, primeiro, agradecer a Direção Nacional do PT, através da nossa Presidenta, que teve a coragem de assumir o desafio partidário e fazer com que acontecesse esses encontros setoriais. O PT, um pouco, que estava parado. O PT estava uma coisa meia amorfa. Parecia que nada funcionava quando nós elegemos uma nova Presidenta e ela resolveu fazer com que o partido se mexesse. Depois de eleita a nova direção, o partido, obviamente, que estava vivendo um novo momento. É a primeira vez na nossa história que a gente tem uma mulher Presidenta do Partido dos Trabalhadores e isso não é pouca coisa. E, ao mesmo tempo, a nossa Presidenta anunciou uma campanha de filiação. E ela falou aqui, e a companheira Gleides, que é a nossa Secretária de Organização, com essa campanha já se filiaram 5 mil pessoas. É pouco. Veja, nenhum partido nesse país tem coragem de fazer campanha de filiação. O PT teve coragem, mesmo sendo atacado 24 horas por dia, de fazer uma campanha de filiação e 5 mil pessoas em apenas 20 dias já se filiaram ao PT. Qual é o desafio que nós temos agora? A obrigação de filiar a gente ao PT não é da Secretaria Nacional de Organização, não é da Secretaria Estadual de Organização, não é da Secretaria Municipal de Organização. É de cada militante do PT no seu local de moradia, no seu local de trabalho, sabe, na sua cidade, porque as pessoas podem se filiar pela internet e fica muito mais fácil as pessoas, então, se filiaram ao partido. Porque na medida que a gente consegue fazer um encontro extraordinário de setoriais e a gente consegue trazer aqui todos os segmentos da sociedade brasileira, a gente pode dizer que o Partido dos Trabalhadores está se preparando para retomar o governo e colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, no caminho do crescimento. Nós tomamos uma burdoada com o golpe. Nós ficamos artodoados. Mas veja como Deus escreve certo por linhas tortas. Eles, ao dar o golpe, inventaram uma série de mentiras, fizeram um golpe totalmente ilegal, praticamente rasgando a Constituição, dizendo que a Dilma e o PT eram responsáveis pela desgraceira que estava acontecendo no Brasil e que o mercado precisava derrubar a Dilma para poder consertar o Brasil. Eles já derrubaram a Dilma e o Brasil está muito pior do que estava quando a Dilma estava na presidência da República desse país. Nós, nós temos que levar em conta a responsabilidade do PT. Eu quero dizer para vocês, quase que como um pai, o Brasil precisa do PT. Nunca o Brasil precisou tanto do PT como está precisando agora. Primeiro, porque esse país, Gleice, precisa de um presidente que tenha credibilidade. E a única possibilidade de nós termos um presidente ou uma presidenta com credibilidade é a gente ter eleições diretas e livres para presidente da República. Esse presidente, com credibilidade, ele pode fazer o Brasil voltar a crescer. Para o Brasil voltar a crescer, é preciso que tenha um governo capaz de tomar atitudes e que o governo seja o indutor do crescimento. Para isso, nós precisamos de Caixa Econômica Federal forte, precisamos de Banco do Brasil forte, precisamos de BNDES forte, precisamos de BNDB forte, precisamos de BASA forte e precisamos de um Congresso Nacional atuante em benefício do nosso país. Para que esse país tenha as condições, é preciso que esse governo seja respeitado pelo povo brasileiro. E o que é que nós precisamos fazer? Esse país, para crescer com desenvolvimento, precisa ter uma coisa, fazer investimento, gerar emprego e fazer distribuição de renda. Porque se não tiver emprego, se não tiver salário e se não tiver consumo, a economia não cresce. A economia não cresce, o PIB cai. O PIB caindo, aumenta a dívida pública e o Brasil vai perdendo credibilidade. E o único jeito que nós temos de diminuir a dívida pública com relação ao PIB é fazer a economia crescer e a economia crescer é com investimento. E se tem alguém nesse país que tem autoridade moral para falar que sabe como fazer a economia crescer, é o Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores que pode dizer ao povo brasileiro Esse país pode voltar a ter credibilidade interna, para ter credibilidade interna tem que voltar a crescer, para voltar a crescer tem que ter investimento e tem que ter financiamento. Enquanto o povo pobre não voltar a frequentar shopping, a comprar coisa melhor para comer, a comprar roupa, a comprar sapato, a comprar televisão, a comprar geladeira, a comprar comida de qualidade, A economia não cresce. Quem faz a economia crescer é a capacidade de compra do povo. Então é preciso que o povo tenha dinheiro. O povo tem que ter dinheiro trabalhando e tem que ter dinheiro com financiamento. Aí as coisas começam a funcionar nesse país. Quando você vê as camadas mais pobres da população entrando no shopping mais chique de Curitiba, entrando no shopping mais chique de São Paulo, de Belém no Pará ou de Manaus, é porque a economia está funcionando. Enquanto o pobre estiver funcionando e frequentando só o shopping popular, é porque a coisa não anda boa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ganhar credibilidade internacional. Ora, como é que alguém respeita você? É você se respeitando. E eu tive o prazer de ser presidente da república no momento em que os Estados Unidos respeitou o Brasil, a Rússia respeitou o Brasil, a China respeitou o Brasil, a França respeitou o Brasil, a Alemanha respeitou o Brasil. O Uruguai respeitou o Brasil, a Bolívia respeitou o Brasil, porque a gente não falava nem fino com os Estados Unidos e nem grosso com a Bolívia. A gente falava respeitando as pessoas. E eu aprendi dentro de uma fábrica, eu não aprendi na universidade, que respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. E não existe ser humano que respeite quem não se respeita. Se a gente quiser se respeitar, você tem que se respeitar. Primeiro lugar, você tem que se autorrespeitar. E esse país é muito grande. Esse país tem 210 milhões de habitantes. Esse país tem um povo doido para comprar. Esse país tem um povo doido para trabalhar. Esse país tem um povo doido para produzir. E o que é que nós estamos precisando? É que tenha um governo que solte as amarras para permitir que esse país volte a crescer. A crescer na indústria, a crescer no comércio, a crescer na educação, a crescer aquelas coisas que vão permitir que o Brasil volte a ser uma grande nação. Eu digo isso porque estou na frente de uma reunião, que é a reunião dos meus sonhos. Aqui a gente tem, sabe, gente com deficiência. Aqui a gente tem negros e negras. Aqui a gente tem professores. Aqui a gente tem LGBT. Aqui a gente tem tudo que a gente possa ter de segmento. Mas aqui a gente tem uma coisa melhor. Aqui a gente tem o povo brasileiro com vontade de se libertar e com vontade de não permitir a continuidade de um golpe como esse que estamos vivendo. Companheiros e companheiras, eu, talvez, o Grace tenha hoje um dos dias mais felizes do meu partido. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é apenas um encontro de setoriais. Aqui, na verdade, o que nós estamos fazendo é recuperando o orgulho de ser petista. A autoestima de ser petista. Porque eu já estava cansado de ver ladrão chamando o PT de ladrão. De ver corrupto chamando o PT de corrupto. De ver antidemocrático chamando o PT de antidemocrático. E não tem nesse país um partido mais democrático do que o PT. Não tem nesse país um partido que mais fez coisa para o povo do que o PT. É por isso que eu estou orgulhoso de estar aqui, dizendo para vocês, esse encontro de hoje, do dia 21 de outubro de 2010. 21 de outubro de 2017. Ou seja, esse encontro de hoje, pode ter certeza, Marinho, é um marco na história do PT. Eu, ano passado, e no começo desse ano, estava incomodado. Qualquer canalha batia no PT. Qualquer canalha. O PT virou bucha de canhão. Qualquer vagabundo batia no PT. Chegaram a invadir a sede do PT. A jogar bomba na sede do PT. Chegaram a jogar bomba na sede do Instituto. Chegaram a chamar a Dilma de corrupta, o Lula de corrupto. Essa Gleite foi ofendida em aeroporto, ameaçada em aeroporto. Pois bem, este ano a gente tomou a decisão. A única chance que a gente tem, de dar a volta por cima, é a gente levantar a cabeça e ir para o enfrentamento com eles e lutar. Porque, veja, a Globo está procurando um candidato. Talvez ela lance a Ana Maria Braga e o Loro José como candidato a presidente e candidato a vice. Se não der certo, ela vai lançar, quem sabe, o Luciano Huck, como candidato, ou Faustão, ou quem sabe, não sei quem. Mas ela está procurando o candidato. O caldeirão do Huck, o Congresso será o caldeirão do Huck. Eu quero ver como é que ele vai se comportar. Bem, os outros setores estão procurando o candidato. O Dória, ele queria ser candidato e para ficar popular, ele resolveu distribuir ração para as crianças na escola. Ele resolveu distribuir ração. Pegar resto de comida e restaurante, industrializar e dar para a criança. O Alckmin está tentando se recuperar. Ou seja, o ódio que eles destilaram, conseguiu produzir o Bolsonaro. O Bolsonaro não é culpa nossa, é culpa deles. Então, nós estamos percebendo que eles plantaram o vento e estão colhendo tempestade. E nós plantamos paciência e estamos colhendo crescimento político do nosso partido. Bem, eu hoje estou mais tranquilo porque eu aprendi que eu não posso ter raiva. Eu queria dar um conselho para vocês. Aos 70 anos de idade, não se pode ter raiva. Não se pode ter ódio. Porque quem tem ódio não dorme direito. Quem tem ódio tem a via. Quem tem ódio tem problema estomacal. Quem tem ódio, sabe, não está legal. Então, eu resolvi não ter mais raiva. Eu não leio mais jornal. Eu não vejo a rede Globo de televisão. Eu não leio a Veja. Não leio o Globo Estadão ou a Folha de São Paulo. Portanto, eu acordo todo dia tranquilo e vou dormir todo santo dia tranquilo. A única coisa que eu estou vendo ultimamente são os números das pesquisas de opinião pública que eles fazem. E eu percebo que quanto mais ódio eles destilam contra nós, mais nós crescemos. Quanto mais eles mentem contra nós, mais nós crescemos. Eu queria dizer para vocês que se tem um cara que aprendeu a viver com mentiras, sendo vítima de mentiras, fui eu. Olha, eles já disseram, aliás, ô Gleice, em 1975, a maioria aqui não tinha nem nascido. Em 75, eu nunca tinha subido num avião. E lá em São Bernardo, a elite já dizia que eu só andava de primeira classe. Nunca tinha subido num avião. A minha lembrança era o pau de arara que eu vim de Guarujá para cá e o ônibus lotado que eu ia para o Senai. Ora, eles agora inventaram, meu caro João Felício, que eu tenho um triplex no Guarujá. Inventaram, disseram que o triplex era dado pela Petrobras, depois disseram que ela põe a S. Foram procurar uma empresa de offshore, esse nome, não precisa se preocupar que não vale nada esse nome. Uma empresa de offshore, para comprar o apartamento. Quando eles começaram a investigar, descobriram que a empresa era a empresa que tinha comprado o triplex da Rede Globo de Televisão, lá em Paraty. Aí, desativaram a investigação. Mesmo assim, sabendo que o apartamento não é meu, sabendo que eu nunca comprei, o Moro me julgou e me condenou. Quando nós entramos com o recurso, o Moro disse, não, eu não disse que o apartamento era do Lula. Eu não disse que tinha dinheiro da Petrobras, mas manteve a pena e ainda bloqueou os meus bens. Ora, bloquear os meus bens, quase que eu acho que é bloquear vocês, porque vocês fazem parte daquilo que eu tenho como meus bens. Afinal de contas, são 40 anos de militância conjunta. Bom, depois inventaram que eu tenho uma chácara. E eles vão ter que provar, porque veja, ao terminar tudo isso, eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que ter uma chácara e eu tenho que ter as riquezas que ele disse que eu tenho. Ora, não contente com a sacanagem que a Política Federal, que o Ministério Público e que o Moro fizeram comigo, eles mandarem investigar a minha casa. Um belo dia, 6 horas da manhã, bate na minha porta a Política Federal, a Receita Federal, cada um com a máquina pendurada no pescoço, tentando encontrar a minha casa ouro, tentando encontrar dólar, tentando encontrar joia, levantar o meu colchão, abrir aquele negócio que faz aspiração no fogão de fumata, abrir a televisão para ver se tinha coisa lá dentro, depois de investigar a minha casa inteira e não ter nada, saíram com a cara lambida, mas não tiveram coragem de pedir desculpas à minha mulher e a mim. O correto era eles terem pedido desculpas à Dona Marisa e terem pedido desculpas ao povo brasileiro. Porque entraram na casa do Sérgio Cabral, encontraram. Entraram na conta do Serra, encontraram. Entraram na conta do Aécio, encontraram. Entraram na conta do Lúcio, encontraram. Entraram na casa do Geddel, encontraram. Tudo bem, encontraram, prenda esse safado que roubou. Mas se não encontraram, tenham vergonha e pedam desculpas às pessoas pelo mal que eles fizeram. Eu, eu quero dizer para vocês, dizer para vocês, eu não estou acima da lei. E ninguém pode estar acima da lei. Eu quero ser investigado como qualquer cidadão tem que ser investigado. Agora é preciso que a investigação seja verdadeira. Não pode com falsidade e com mentira. E hoje o que acontece é que o Ministério Público, na Operação Lava Jato, a Política Federal, na Operação Lava Jato, e o Juiz Moro estão pretando contas à Rede Globo de Televisão, porque a Justiça ficou subordinada aos meios de comunicação. Pois bem, se eles estão acostumados a lidar com políticos que roubam, com políticos ladrões, que ficam com o rabo preso quando saem o anúncio do jornal, eu quero que eles saibam. Eles mexeram com um político que não tem medo deles, que não tem medo da Globo e que não deve nada nesse país. Eu tenho compromisso com a minha consciência e tenho compromisso com vocês. Eu, aos 10 anos de idade, não tinha coragem de roubar uma maçã na feira para não envergonhar a minha mãe. E depois que eu construí uma relação com vocês, com milhões e milhões de brasileiros, eu não poderia ser cretino ou canalha e envergonhar aqueles que confiaram em mim. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam que a única coisa que eu tenho na vida, aos 72 anos de idade, é a minha honra e a conquista de andar de cabeça erguida nesse país. E também, e também, eu tenho o prazer de não saber governar como eles, mas saber cuidar do povo pobre desse país. Saber cuidar... Sabe... Lula, guerreiro! O povo brasileiro! 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 Eu quero que vocês tenham tranquilidade, porque um pernambucano que nasceu em Gareuns e que não morreu de fome até completar cinco anos de idade, não vai morrer na praia com denúncias falsas da Política Federal e do Ministério Público. Eu até não deveria querer, mas ser candidato a nada. Eu já fui. Eu já fui, já fui bem sucedido. Eu já elegi a Dilma em 2010. Nós a reelegemos em 2014. Eu não precisava mais nada. Eu poderia ter sido candidato à reeleição em 2010, no terceiro mandato. Eu não quis. Eu não quis, porque eu sou um democrata. Agora, veja, a gente pode arrumar alguém para ser candidato. Nós temos muita gente. Agora, o que eu não vou aceitar é que eles tentem evitar que eu seja candidato como eles inventaram o impeachment da Dilma com a mentira. Se eles quiserem evitar que eu seja candidato, eu sei perder. Eu perdi em 82 aqui para o Montoro. Eu perdi em 89 para o Colo. Eu perdi em 94 para o Fernando Henrique Cardoso. Eu perdi em 98 para o Fernando Henrique Cardoso. E todas as vezes que eu perdi, eu voltei para casa e não fiquei protestando. Se eles quiserem evitar que eu seja presidente, eles tenham coragem de fazer uma eleição limpa e democrática e disputar essa eleição no voto. Vamos deixar o povo decidir. Vamos deixar o povo decidir. porque o que eles têm medo na verdade é que o PT volte a cuidar desse país e fazer com que os pobres voltem à universidade. Vá ter com que as crianças voltem a comer comida de boa qualidade na escola e não o resto de comida ou ração como eles querem dar. Que volta a agricultura a ter financiamento pequeno agricultor. Que volta os estudantes a ter financiamento do Fies e ter o ProUni que volta a funcionar as escolas técnicas. Se eles quiserem evitar que isso aconteça no Brasil, vai ter muita briga e eles vão perceber que embora eu tenha 72 anos, a minha vontade de brigar é de um menino de 20. Eles têm que saber disso. Têm que saber disso. E eles vão ter que me derrotar à luz do dia na disputa democrática. Não tem que disputar a disputa democrática. E eu quero terminar dizendo aqui na frente da minha presidenta. Realmente, sabe, todo mundo que passou pelo PT foi muito bom os presidentes, inclusive eu, que fui presidente até 2013. o Zé Dirceu foi um bom presidente, o Olívio Dutta, Agustin Gay, o Ifalcão, genuíno. Agora, Gleice, Galega, você está surpreendendo na presidenta do nosso partido. Quero te fazer um pedido. Pode fazer um pedido. Pode. Lula, eu quero te pedir que quando você for a Belo Horizonte você conheça o Centro de Referência da Juventude e que ano que vem quando você foi eleito presidente do Brasil, os seus ministros sejam a maioria de ministros negros. A sua equipe tenha vários ministros negros. Olha, se quando nós chegamos ao governo em 2003, a gente não tinha nenhuma experiência e a gente conseguiu fazer o que nós fizemos, pode ficar certo que a gente voltando agora com mais experiência, a gente vai fazer muito mais do que fizemos. E eu quero dizer para vocês, sobretudo na área da cultura, se preparem porque esse país vai dar um show em atividade cultural nesse país. Eu não vou dizer de todos, sabe, de negro, da mulher, de LGBT, da índio, mas uma coisa que me apaixona é a gente fazer uma revolução cultural nesse país, não queimando o livro. E para terminar, os nossos adversários se preparem porque nós vamos fazer a regulação dos meios de comunicação nesse país. Nós, na verdade, na verdade, nós vamos democratizar os meios de comunicação. Nós queremos apenas o direito à verdade. Se o jornal quiser ter opinião política, televisão, ela pode ter, mas na hora da informação, ela não pode ser mentirosa. Eu já tenho mais de 25 horas do Jornal Nacional falando mal de mim e eu não tenho um minuto me defendendo. Quem me defende é o amor e o carinho que vocês têm por mim que me defendem nesse país. Porque nós estabelecemos uma relação verdadeira. Por isso, companheira presidenta Gleit Rof, companheira secretária de organização Gleit, companheiro Ivan secretário de organização de movimento popular, companheiro Marinho, presidente do PT de São Paulo, estejam certos, estejam certos. Não tem meio termo. Não existe alternativa para o PT. Ou o PT anda de cabeça erguida e luta em defesa daquilo que ele acredita, em defesa da honra desse povo, ou a gente não vai alugar nenhum. eu estou convencido que o PT vai voltar a governar esse país dia 18. E a gente só vai não porque a gente vai ter o apoio da imprensa, não porque a gente vai ter dinheiro, a gente vai ganhar porque a gente tem a dignidade da militância do nosso partido e o orgulho do nosso partido. Portanto, gente, olhe, que Deus abençoe vocês, que Deus dê forças a vocês, que amanhã vocês elejam as pessoas mais qualificadas para representar cada setorial e que a gente possa na segunda-feira começar a nossa trajetória rumo à vitória a 2018. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser, do nosso partido. Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, Lula, Lula. Mais de 20 mil militantes participaram dos nossos encontros estaduais e mais de 1.400 delegados fazem parte do maior encontro setorial da história do nosso partido. O partido que valoriza as organizações e os movimentos populares. O processo dos setoriais do PT é um momento de diálogo do PT com os movimentos sociais, de diálogo do PT com a luta social. Foi um momento muito rico, participativo, politizado e programático do PT. O PT é o único partido que se organiza por setoriais. No nosso partido, você pode militar, do setorial de educação, de saúde, do combate ao racismo, do LGBT. O PT, você atua na área ou na categoria que você exerce na sociedade. É assim que nós vamos fazer o PT cada vez mais ouvir a voz das ruas, ouvir a voz do povo. O partido que tirou 36 milhões da pobreza e criou 22 milhões de empregos. O partido do presidente e das presidentas que governam com o ouvido no coração do povo. E mudaram, para sempre, a história do nosso Brasil. A gente acabou com a fome desse país, a gente diminuiu o sofrimento do povo pobre, a gente acabou com a segregação de pobres e não poder entrar na universidade ou não entrar na escola. e não se preocupem com o Lula. O Lula é uma pessoa. O que eles têm que se preocupar são com milhões e milhões e milhões de mulheres que podem mudar e que podem mudar esse país. Lutei contra a ditadura. Vence a tortura, vence o câncer. O meu amor à vida, os meus ideais, as minhas paixões, a minha obsessão pelo sonho, o meu vício de esperança me ajudaram a vencer todas as dificuldades. Agora, o que me leva adiante é a minha paixão pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Faça parte dessa mudança. Feliz é o PT. e pelo povo brasileiro. E pelo povo brasileiro. E pelo povo brasileiro. E pelo povo brasileiro. Tchau, tchau.